Em 3, 2, 1, gravando, já comecei a apertar o botão antes de gravar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabra, tá? Hoje eu vim com a meseta da Twitch, isso é ao contrário, porque eu espelho a tela pra aparecer bonitinho pra vocês, mas aqui não aparece ao contrário. Essa é uma live gravada da Twitch, olha só. Vem assistir a gente, vem assistir a gente todos os dias, a partir das 10 da noite, nós estamos aqui. Mas a gente dá um boi pra vocês, olha só, todo mundo, dá oi, 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 dá oi pro YouTube, dá oi pro YouTube, dá oi pro YouTube, nós temos 138 pessoas assistindo a 1h30 da manhã, olha só, 1h30 da manhã. Galera aí, prestigiando o Cabrito Montez, você também está precisando. Ai tio, mas é outro trabalho. Um dia você pode ficar acordado até mais tarde, você pode. E a gente está aqui com um deck de apoiador aí, nosso apoiador Vicente, que escolheu um, olha só, Monohead Phoenix. Monohead Phoenix que levou uma puta de uma paulada com um dos últimos banimentos de Modern aí, né? Faithless Looting foi uma carta que foi banida, que era praticamente a alma de vários decks que usam Grave. E, né? Morrão está aqui, Faithless Looting, comprava duas, descartava duas, tinha flashback, fazia, lavava, passava a cozinha. Meu Deus do céu, como essa carta era boa. E, infelizmente, do Modern não é mais boa, porque ela não vale mais. Aí a galera deu uma parada de jogar um pouco com o Phoenix, mas... Mas... Pode ser que a carta, que o deck ainda continue jogando. A ideia do deck é girar em torno de Arclight Phoenix. Você vai usar, mandar ela para o Grave de alguma forma, usar três spells, né? Três Instant Show Sorceress, e ela voltar de graça. Se você tiver várias Phoenix, é melhor ainda. Também tem o Oco. O Oco é um cara que... Custa duas a menos para cada carta que você ciclar ou descartar no turno. E ele tem possibilidade de entrar de grátis. Então, é nessa linha que a gente tenta fazer com o deck rodar. Então, ele tem que ter a seguinte Shell. Ele tem que ter uma Shell com spells muito baratos, e spells que custem de graça, e spells que mandem coisas para o Grave. Perdemos a Faithless Loot, mas ainda tem a... Em... Em Eldraine, eles fizeram uma instantânea, que é a Thrill of Possibility, que, tipo, tenta ser útil, né? Descarta uma carta e compra duas. É bom, mais ou menos. É instant e tal, mas ali dá para tentar quebrar um galho, né? Então, vamos começar do zero. Curva de Mana. Um monte de montanha, inclusive a montanha intrusa, que eu preciso vender aqui. Você deve ter visto eu reclamando dessa montanha em outros vídeos. Só tem uma e ela quer entrar no meio da galera. Eu tenho um monte de montanha dessa igual, e a filha da puta entra no meio. Mas, enfim. E três, Fury Islet. Ok? Três, Fury Islet. Para quê? Trau. Único e exclusivamente Drau. Essa carta serve. Ela vai te dar Mana Vermelha de vez em quando? Vai. Mas ela está aqui por causa do Drau. Ponto. Eu colocaria até uma... Colocaria uma a mais, de repente. Aqui para jogar com quatro, porque com três e quatro numa base de Mana dessa não faz diferença. Eu vou fazer essa mudança agora. Estou nem aí. Estou nem aí. Já estraguei o deck do coitado do Vicente. Pronto. Quatro. É isso aí. Então, quatro Fury Islet e dezessete Terrenos. Curva um extremamente alta. Como eu disse, a gente precisa de spells que custem um ou virtualmente um. Começando por Gutshot. Gutshot em 99% das vezes você vai usar pela Mana Ferexiana. Ou seja, você vai pagar dois de vida ao invés de pagar o custo dela. O que ela faz? Dá um de dano. Esse um de dano é relevante. Você pode dar na vida de alguém. Você pode dar numa Thalia que pode encher o saco, um Dork, alguma coisinha. Mas, tipo, é versátil. Não é muito dano, mas pode ser que funcione. Eu vou pular aqui propositalmente. Eu vou vir pra cá, pros spells ainda. Lava Dart. Lava Dart foi uma carta que eu meio que xinguei quando ela saiu sem entender o grande rolê dela nesse deck. O que ela faz? Uma mana, dá um de dano, flashback e sacrificar uma montanha. O sacrificar uma montanha é um spell de graça. E o spell de graça, dependendo do deck, é absurdo. No Monohad Proweys. Provavelmente a gente teve um jogo esses dias de Monohad Proweys gravado. É babaca. Nesse deck é absurdo. Então, o Lava Dart é uma das cartas mais importantes que você tem. Por quê? Porque você vai usar duas vezes. Duas vezes já é duas vezes pra Fênix. Então, é muito importante o Lava Dart nesse deck. Deck Vermelho sem Bolt. Não é deck vermelho. Eu toque aqui, Lightning Bolt. Três de dano. Uma mana. Show de bola. Lindo. Nós temos Nuxius Revival. Que é voltar qualquer carta do Grave pro topo do Grimodio. O que é muito interessante. Porque você tem que pagar por mana Fylexiana. Ou seja, você pode pagar por custo de dois de vida. Ao invés de pagar o custo real dela. Tá? E aí, a gente vai para uma carta extremamente curiosa. Que é Burning Inquiry. O que que Burning Inquiry faz? Cada jogador compra três cartas. E depois descarta três aleatoriamente. E esse descartar aleatoriamente caga um tanto. Mas caga um tanto em diversos decks que vocês não tem ideia. Eu, como jogador de Tron, tomar o Burning Inquiry acaba com a minha estratégia. Ai, tio, mas pode melhorar também. Mas normalmente não é isso que acontece. Por quê? Porque esse deck, ele está preparado para colocar coisas no Grave, né? Você não tá nem aí se a Fênix for pra lá. Se o Lava Dart foi pro Grave, né? Você não tem problemas com isso. Os outros decks, normalmente, via de regra, não estão preparados para tomar um descarta três randômicas. Mesmo tendo a contrapartida de comprar três. Então, Burning Inquiry é muito bom. E Burning Inquiry, ele dá uns enables meio idiotas. De, por exemplo, você fazer oco no turno 1. Nós vamos chegar no oco já já. A gente comentou por cima dele, né? Já já não, vamos falar dele já. Se você faz mana... Isso já aconteceu em campeonato grande. A probabilidade é pequena, mas existe. Turno 1, Burning Inquiry. E sobrar na tua mão três Hollowans, três ocos. Você baixa os três de graça. É o famoso oco-oco-oco. Se for o quatro, você baixa o oco-oco-oco, entendeu? Então, quanto mais oco sobrarem nas suas mãos depois de um Burning Inquiry, melhor é pra você. E o bicho 4-4 por zero manas é bem babaca. Outro bicho que se aproveita muito do Burning Inquiry é o Flame Blade Adept. Ele é uma criatura 1-2 por uma mana. Menace. Esse é o oco-raiz. A galera falou, esse é o oco-raiz. É o oco-100k. Quando você recicla ou descarta uma carta, ele ganha mais um mais zero até o fim do turno. Então, é muito normal se você pegar a Flame Blade Adept no turno 1 e der o Burning Inquiry, esse bicho vai estar batendo alguns montantes meio insanos. Especialmente se você tiver dois em maiores quantidades, esse cara é um bicho bem retardado. Na curva 2, nós já falamos do Tree of Possibility, que é o, entre aspas, substituto ruim do Faithless Loot. Nós temos Manamorfose. Manamorfose nesse deck é justamente um cara que vai acrescentar uma mágica a mais pra Fênix. Ele vai se repor, você vai usar duas manas, ele vai gerar outras duas manas, vai te dar um draw, ou seja, é uma mágica extra. É simplesmente, você vai ler nesse deck, coloque uma mana, um contador a mais pra Fênix voltar. Ela só se recicla e pum, e beleza, tá? Então, não tem tanto problema assim de você usar quatro, pelo contrário, é muito desejável nesse deck. E aí, nós temos outra carta com um efeito parecido com o de Burning Inquiry, que é Goblin Lore. Agora, você compra quatro cartas e descarta três randomicamente. Só vale pra você, mas você compra quatro e descarta três. Lembrando, seu deck é preparado, né? De certa forma, pra não ter problemas com esse descarte. Vamos pra próxima. Aí, nós temos as Arclight Fênix. As Arclight Fênix, a gente já explicou, né? Elas vão pro Grave, se você usar três spells, elas voltam, tá? É uma carta que tá com um valor bem grande, tá jogando muito no Pioneer. Está jogando muito no... No Standard, não tá jogando tanto mais, mas jogou bem Standard. No Modern, já viu dias melhores, mas ainda é boa, tá? Ela tem Voar e Haste, com um custo até que razoável, três, dois. Mas a brincadeira é a segunda habilidade, né? No início da etapa de combate, se você conjurou três spells nesse turn, você vai voltar a ela. Você vai dar um Ressurrection aí. Hollow Anus, já explicamos. Custa dois a menos pra cada carta que você reciclar, né? E ele mesmo recicla. E aí, nós temos as cartas que fazem com que você volte pro jogo. Badland Haviler. Você sempre vai ter muita mágica no Grave, ok? Ele custa um a menos pra cada Instantaneal Sorcerer que tiver no Grave. Ou seja, muitas vezes ele vai custar apenas dois. E quando ele entra no campo de batalha, você vai descartar a sua mão e comprar três cartas. Muitas vezes ele vai ser simplesmente comprar três cartas, porque é muito normal você não ter mão nenhuma nesse deck. Ou mesmo se tiver uma Fênix na sua mão, foda-se. Você vai mandar ela pro Grave, usou os 3 spells que o Badland Haviler vai te dar. Ela vai voltar. É muito bonita. E Final of Promise. Por que Final of Promise é tão legal nesse deck? Porque se você usar por três manas, mirando uma Instantaneal e uma Sorcerer qualquer. Lembrando que você tem a distribuição legal, né? Lavard Art é instantânea. Você é Burning Creek, que é Sorcerer, que é instantânea. Você tem Goblin Lore, que é a Sorcerer, usando um pouquinho de mana a mais. Só de usar o Final of Promise, você já volta a Fênix. Porque você vai conjurar o finale, vai conjurar outras duas mágicas de graça e a Fênix volta. Além de todo o valor agregado do Final of Promise aí. Final of Promise, né? Você pode conjurar uma Instant e ou uma Sorcerer do Grave com custo de X ou menos, sem pagar o custo de mana. E o resto você meio que esquece. Ela é uma Snapcast, né? Se ela fosse pro Grave, você exila. E se o X for 10 ou mais, essa parte você esquece. Nunca vai ser 10 ou mais, a não ser que você esteja, sei lá, jogando contra um cone. Mas nunca vai ser 10 ou mais, mas é basicamente, você vai usar essa mágica e conjurar duas mágicas com custo X de graça do seu Grave. Ok? Então, esse é o deck. Vamos para o Side. No Sideboard, a gente coloca o Pine Moon. Principalmente contra Tron, contra decks que tenham coisas problemáticas aí, né? A Braid, que destrói Artefato. Principalmente Dumping Sphere. Dumping Sphere é problemático pra esse deck. Piroclasma pra matar bicho chato, pequenininho. Você limpa a mesa, seus bichos normalmente sobrevivem a Piroclasma. Mesmo se morram, normalmente a Fênix vai morrer, ela volta mesmo, foda-se. Nós temos Razoret. Caso você precise de uma pancada mais forte, bater mais, você... Você jogando contra a deck que tem Ensnaring Bridge, né? Que não tem como você atacar. Você consegue dar dano direto aí com a Razoret. Shatterstorm. Destrói todos os artefatos. Muito bom contra o Urza. Contra decks que tem muitos artefatos. Não vou falar Affinity, que a Affinity tá numa fase horrorosa, né? Mas Shatterstorm destrói todos os artefatos. Sahile. Sahile é caso você esteja jogando numa match mais controle, né? Porque daí meio que pouco importa se você vai resolver o seu spell ou não, né? A Sahile vai fazer o bicho. E você consegue gerar cópias de bichos grandes. Se eu gerar cópia da Fênix e bate por cima. Então a Sahile é bem interessante no sideboard aí. Tormod Script, cuida de Grave. Dragon's Claw contra Mirrors e Burnes e Affin. Porque você vai ganhar muita vida com Mágicas Vermelhas. Ok? Então é esse o deck do Vicente. E a gente vai voltar daqui a pouco com joguinhos. Vamos lá. E eu normalmente faço esses vídeos sem cortes. Mas como eu joguei igual meu cu. Eu joguei muito mal. Eu falei não. Eu falei não. Eu vou tentar fazer uma coisa mais bonitinha, tá? Pra vocês. Ok? A liga que eu peguei três. É? Não. Exato. Tá. Essa match aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar com o cachorrinho. O Flame Blade. E depois no turno dois a gente vai... Vai ver o que a gente vai fazer. Eu vou colocar uma carta no fundo. Carta no fundo vai ser o Lavadarte. Eu não posso. Puta, mana, Morphose. Vai ser o Thrill por hora. Porque eu não tenho muito o que fazer. Ok? Nosso oponente vai começar descartando? Vai. Que droga, oponente. Que droga, oponente. Que droga. Hoje não é meu dia de jogar contra com esse deck. Estava tudo tão bonito na minha cabeça, oponente. Estava tudo assim, redondo. Sabe? E aí o oponente vem e descarta. Eu odeio descarte. Quero atirar o Burning Inquiry. Ou seja, ele tem removal pro meu cachorro. Ele tem removal pro meu dog. Meu dog vai morrer. Mas eu não tenho o que fazer, né? Vamos jogar assim. Vamos que vamos. É um jundi. É um jundi. Provavelmente aí é um jundinho. O cara vai chegar... Se ele... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se ele entrar com o Bob, eu dou um Lavadarte. E a vida vai sendo feliz, saltitante, puladora. É um jundi. É ok. Jundi. Go, jundi. Goif. Dois, três. Pena que esse Goif não defende. Eu me obrigado. Ha, 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 ha. Grande bosta. Mas enfim. É um feito. Badland Havler. Aí eu já começo a repensar as minhas estratégias. Eu não sei se vale a pena dar uma namorfose pra tentar ver alguma coisa pra frente. Eu espero. Apesar que ele tem descarte. Ele não tem instant. Eu vou crescer esse Goif aqui. Eu realmente não sei qual que é o impacto. Eu só sei que eu vou bater. Tem man nesse mesmo. Precisa de duas criaturas. Acho que eu não vou ter outra janela, né? Tá. Eu não vou usar nenhuma carta, não. Eu vou usar nenhuma carta por hora. Porque eu posso precisar delas pra uma sequência de Fênix aí. E essas cartas eu usando, elas vão ser simplesmente a bota aí e vai. Né? Goifão batendo dois. Dois, ok. A gente mitiga esse dano. Tranquilinho. Leva aí na cabeça. Opa. 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 Raio. No meu bigado. É, ele tinha removo. Como suspeito, né? As for told. O Goif foi pra 4,5. Agora é um belo de um Goif. Grande, gordo, maroto. E agora eu começo a pensar na hipótese de começar a descarregar as mãos pra tentar fazer o Badland Haveler. Eu tenho uma, duas, três, quatro. É. Magias, teoricamente, no Grave. Então, a gente vai tentar a Manamorfose aí pra ver o que que rola. Manamorfose. Eu quero duas Manas Vermelhas, por favor. Um Hollowan. É. É. Já estamos aqui, né? Dano na sua cara. Dano na sua cara. E é isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É. Se tiver mais um terreno, a gente tenta colocar o Badland Haveler. Né? Ah, a gente leva um descarte. Vai ser delicioso. Uma Liliana agora também é massa. BBE. Tudo que se espera de Jund, né? Pra fatal push. É. Se fodeu. O que que eu tô comemorando, mano? Tá vindo sete dando a minha cara, eu tô aqui. É, se fodeu. Que que se fodeu mesmo? Né? Né? Meu irmão, eu cumpri a única coisa que eu não podia comprar agora. Tipo, só isso. Ai, ai. Quanto você tá custando, Haveler? Só pra gente saber. Quatro. Quatro. Eu podia ter comprado Land, qualquer Spell, qualquer coisa, mas não. Né? Recicla. Se eu reciclar, eu aumento o tamanho desse Goif. É, eu posso reciclar, mas não agora. Se eu conseguir, por um milagre, manter... Vivo. Me manter vivo, que eu acho muito difícil. Eu acho que vem outra BB na minha cara agora. Ou mesmo o raio na cara, porque ele tem duas cartas, mano. Não tem por que ele não ter feito nada. Né? Ele é um Jund, afinal. Hum. É, eu vou reciclar aqui, mano. Tá reciclado em nome de Jesus. Não veio o terreno. Ok. É, a merda é que a gente não consegue fazer dois Havelers, né? Mas, quanto tá custando? Só pra gente ver. Custa quatro ainda. Custa quatro. Eu vou perder um Triumph Possibility, mas é isso aí, cara. Vamos lá. Quatro Manas. Eu vou perder mais um de vida. Um, dois, três, quatro. E GG, né? Só pra gente ver o que que ia vir na mão. A gente vai perder, mas a gente perde com honra, de pé. Galera, na verdade é impossível fazer dois Badlands. Não é. Não é impossível. Se você tiver o Teferão, criatura, que dá, ele dá, ele dá, eu vou me morrer com gosto, tá? Então, ele dá Flash pra todos os bichos, né? Daí você pega e faz Flash um com o outro, né? Então, é bobo, mas funciona. Tá. Ok. Como é que a gente ganha de Jund? Eu não tenho a mínima ideia. Ok? Eu não tenho a mínima ideia. Eu colocaria uma Arraso. E eu acho que arriscar o Oco em um deck que mata bicho é um pouquinho complicado. Eu entraria com as Sahilis. Talvez. E eu entraria com o Tormod. Entraia com os dois Tormods. É, é estranho, mas enfim, tirei o Oco, coloquei lá. Vambora. A galera falando aqui, ó. Só pra vocês irem pra aula. O tio começa a gravar e só se fode. Pois é, galera. Apesar que nessa match foi muito feio, mano. Foi muito feio. Raul. Raul. Keepei. Agora vai funcionar meu Burning Inquiry, hein, mano. Agora vai funcionar, hein. Agora vai funcionar meu Burning Inquiry. Tá? Vocês vão ver só. Vai funcionar. Aí o cara, turno dois Tormogoyf pra 60, 61. Porque o Greed vai tá lotado. Não, eu começo dessa vez, mano. Eu começo dessa vez, então. Burning Inquiry vai funcionar. Aí o cara dá um, sei lá, um descarte em velocidade instantânea. Porque eu sou tão azarado que isso pode acontecer, né, mano. Vamos lá. Mana Inquiry. Vai pro Grave. Eu tenho certeza absoluta. Essas três cartas. Vai vendo. Olha só, foi que é Goblin Lore. Ai, ai, mano. A Fênix não quer ir pro Grave. A Fênix não quer ir pro Grave por nada nesse mundo. E que existe o Novo Cozilek. Tá, foda-se o que você vai tirar agora, mano. Acho que você vai tirar o Mano Amor Force. Minha Fênix não vai pro Grave. Como é que vocês conseguem, vocês pessoas, como é que vocês conseguem jogar com esse deck de loteria? O Paco, que era do Cabrito Montez, ele jogava com esse deck. Eu falava assim, mano, esse deck é muito peão do baú, velho. Tá? É muito peão do baú. Tipo, tira o peão do baú, vê se você tem sorte. Aí o cara, sei jogar. Sei jogar, dizer, tu fia. Você sabe nada, mano. Você tem sorte. É só isso. Você só tem sorte, seu filho do mamãe. Não, mas com o Fateless Looting era bem melhor. Agora tá bem complicado. E eu tenho o descarte. Tá bom, cara. Ah, mas não. Não dá bom nada, vai. Dá esse high na sua cara aí. Ah, você vai querer tirar meu high, você vai tirar outra coisa mais, menos relevante, tá? E o Marvel, eu tiro uma loteria? Lógico que é. Tirou o Dart. Ai, eu tenho uma lanza. Legal. Ah, ele também zicou, né? Essa é a parte interessante da história. Tormor Gafes. Tormor Gafes. Agora vai vir todos os terrenos do mundo, só porque eu não preciso mais de terreno. Odeio você, Deck. É, o negócio vai ser baixar a Fênix no Hardcast, né? Ele mandou poupar um abrupt. Normalmente ele usa um, dois abrupt. Um fatal push. Isso é legal também. Lau. Olha só. Vamos baixar a Fênix, né, cara? Que é o que sobrou pra gente, né, mano? Fênixuda. Perdendo dois de vida. Que belozo. E a gente vai levar um Assassin's Trophy. Vamos bater a aposta? Você vai levar um Assassin's Trophy e essa Fênix volta. Ela volta. Não, não morreu. Não, não morreu. E agora é a corrida. Goif versus Fênix. É, tem uma Ravina ali pra encher o saco. Uma Ravina Cheater. Uma Liliana. Não, uma Strong Pulse. Ok. Eu consigo fazer essa Fênix voltar. Tá? Meio que tranquilo, né? É só dar o dois Gut Shots do Lava Dart que tá no Grave e a gente consegue fazer essa Fênix voltar. Vamos lá. Pau! Goblin Lore. Caralho. Gut Shot, Gut Shot. Eu vou... Eu tô com medo de perder tanta vida assim, tá? 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 Rastaf, obrigado aí pela Raid. Vamos lá. Um. Calma, galera. Eu sou azarado o suficiente. Eu sou azarado o suficiente pra não comprar nada. Tá? Eu tenho um Lava Dart. E... Lore. Final of Promise. Vamos lá. Fênix. Lembrando que tem uma Ravina aqui, tá? A culpa é de vocês se eu perder. Eu tenho que culpar alguém. O chat tá me... Beleza. Legal. Já não tem Ravina. Vai bater só quatro de Guife? Foda-se Guife. Ha, 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 ha. E eu tenho o Finale aqui moendo. Mano, o Finale pra três. Ó, o Finale pra três, mano. Eu vou dar pra Raio, óbvio. E pro Burning Inquiry. Vamos lá, lindão. O que que temos pra hoje? Tchum, 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 tchum. Ó, mano. Descartar uma carta? Eu vou descartar o Gutshot. É, eu acho que ele morreu aí, né? Ele morreu. Ele morreu, ele morreu, ele morreu. Peraí, ele morreu não, vírgula. Quanto de vida vai me sobrar? Vai sobrar seis. Eu posso perder mais dois de vida tranquilamente. Ganhamos! Ganhamos! Finalzão. Eu vou querer pra Bolt. E pra Inquiry. Tchus. Perdendo tchus. Perdendo mais tchus. Tá pago. Bolt na sua cara. E Inquiry. Cast. É nóis, mano. É nóis que voa. Bolt na sua cara. Não precisa nem da Fênix, velho. Não precisa nem da Fênix, mano. Eu vou te ofender agora. Não precisa nem da Fênix, tá? Piau. Não precisa nem da Fênix. Fênix, é. Se a Fênix não quis vir, a Fênix não quis vir aquela hora, eu falo pra ela, mano. Tá vendo? Se eu não quer vir, eu não vou te usar. Vai ficar no Grave aí. Conta o seu lugar. Caralho. É? Vamos lá. Round 3. Eu não sei que mão é boa ou que é ruim aqui mais, mano. É... Porque, tipo, né? Eu não tava afim de muligar, cara. Porque, assim, tá. Que ele vai descartar. Ele vai descartar, vai tirar o Flame Blade. Sei lá, mano. Eu não faço... Eu faço vários nadas com essa mão também, né? Essa, muito menos. Essa era até pior que a outra. Eu vou equipar essa mão, cara. Mas, tipo, nossa. Meu Deus, cara. Eu vou tirar uma Land de Hidral. Tô nem aí. Olha o descart, como é que vem? Ah, descart. Agora não tem tanto problema ele dar descart, né, cara? Então, o final aqui, beleza, né? Opa! Opa! Aí já ficou legal. Aí já ficou massa. Não dá outro descart em mim, não, velho. Vamos jogar... Vamos jogar esse jogo pegado. Vamos jogar esse jogo sério, vai. Baixa aí um Goif ou um Bob agora. Nada de descart, não. Para com esse negócio de descart. Mana verde. Goif, velho. Goif. É Goif, cara. Hum. Hum. Olha, só porque você não colocou o seu Goif, você vai perder ele, tá? Só pra você largar... Ah, não é Goblin Lore. Não é, hein, Kree. É, foda-se. Vamos ver o Heveler como é que vai pro Grave. Quer ver? Olha só. Não foi. Não foi. Não foi, mas o finale foi. Ih, a Fênix, meu irmão. Tá aqui, velho. Essa Fênix vai tomar um Cus. Liga. Não, mano. Mano, por que você faz isso comigo, deck? Gente, eu devo... Assim, sabe o que é o X desse deck? Ele me frustra. De tão mal que eu jogo com ele. Sabe? Ele me frustra de verdade. Assim, eu fico triste com esse deck. Porque eu acho que eu sou tão ruim na aleatoriedade. Eu sou tão ruim na aleatoriedade. Que... Ou não, né? Eu sou ruim de verdade mesmo, como player. Mas com esse deck, tipo assim, ele aflora meu lado ruim. Sabe assim? Ele aflora. Ele fala assim... Tio, você é um ruim mesmo. Você é muito ruim. Daí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Quanto você custa? Só pra curiosidade. Você custa 4 manas. Não é só. Eu ia estourar isso aqui, mas eu vou fazer isso aqui. Eu vou baixar esse carinha aqui. E... E vamos lá. Vamos esperar o rolê rolar aqui. Apesar que eu posso matar essa Renan Six. O quão interessante é eu matar essa Renan Six agora? Perdendo um terreno. Não é interessante. Não é interessante se eu não baixa o Badland Haveler. Não é interessante. Liliana. Não é Liliana. Hum... Colagance Command. Ele dá me dando dano e mandando eu descartar. Obrigado. Obrigado. Tchau, filho de Deus. Eu deveria ter usado o raio no passe. Marcada. Marcada. Quanto você custa? Continua custando 4. Assim, continua custando 4. Tá bom. Tudo bem. Vamos dar um... Um raio nessa Renan Six? Um raio nessa Renan Six. Que eu deveria ter dado no passe. E eu ia ter conseguido fazer esse rolê de uma maneira melhor, né? Lava Dart e Goblin Guide e Goblin Lore volta a minha Fênix. Só que o Badland Haveler, ele parece muito mais crocante agora. Né? Ele tá custando justamente 3. Eu não tenho problemas em perder essa Goblin Lore aqui, não. Ou tenho. Eu posso deixar fazer o Haveler na próxima, né? O problema é ele ser... É aquilo. Eu posso dar Goblin Lore. E Lava Dart. Decisions, 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 decisions. Ele tem 4 cartas na mão. Vamos lá pra Haveler, vai? Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de usar. De ter spell suficiente. Foda-se. Galera, confia no Lore. Não foi dos piores, tá? Não foi dos piores, não. Galera, aqui, ó. Se depender do caos, o caos sempre ajuda. O pessoal quer ver o caos, mano. Esse povo do chat só quer ver o caos, mano. Ai, ai. Puto, o melhor alt que eu tinha agora, cara, Galera, é comprar o Final of Promise. Que daí, nossa senhora. Aí eu ia ser uma pessoa muito feliz. Puladora saltitante. Se depender dessa sorte, você não ganha, tio. Pois é, mano. O cara já não joga bem, né, velho? Aí é azarado, filho da puta, né? Tem que se fuder mesmo, né, mano? Ai, tio, você fala muito palavrão. Então, o YouTube vai te processar. Meu irmão, pro YouTube, Twitch é muito mais palavrão que caralho. Eu tô liberado de palavrões. BBE. Ok, BBE. Entra aí. Pra Goif. Ai, Jund sendo Jund, né, mano? Jund sendo Jund. BB pra Goif. Da hora a vida. Tormod. Tormod. Tá. É um Goif pequenininho. É um Goif mais bonito que tem, pô. É um Goif original, mano. Vamos dar o Inquiry. Pela primeira vez funcionou, mano. Igual a Blilore. Vai, manda mais duas Fênix pro Grave. E a... Vamos lá. Lau. Ué, cadê minhas Fênix? Eu usei três Spells, não usei? Eu não usei três Spells? Vocês juram comigo, por mim, que eu não usei três Spells? Eu não usei três Spells? Eu não usei três Spells? Ai, meu Deus. Eu me odeio. Eu me odeio. Era Tormod. Não, eu jurava que eu tinha usado três Spells. Tudo bem. Foda-se. É, não tá sendo fácil, né, mano? Ai, que merda. Vamos gravar outro. Não vamos, não. Não vamos, não. Não vamos, não. Vocês vão ver só. O rolê aqui vai ser tenso ainda. Só gravação de qualidade. Pois é, mano. Eu jurava que eu tinha feito três. Liliana. Off the veil. Ok. Tchau, Heveler. Tá bom, tchau. 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 Gente, eu odeio muito esse deck. Sério, eu odeio muito esse deck. Tipo, odiar do coração, assim, sabe? Falar assim, mano, eu odeio você, deck. Porque, tipo, eu tenho azar e jogo mal, mano. Eu odeio muito esse deck. Definitivamente, esse pai é o deck que eu mais odeio na história. Mas eu ainda vou ganhar esse jogo. Por quê? Porque Jundi é bai. Fala assim, monso. É, Jundi é bai, mano. Olha só, hein. Ó, 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 ó. Tchau. Vamos lá. Pra não fazer tanta cagada. Eu tenho três spells, tranquilo aqui. Eu tenho lava-darte. Tá, eu tenho lava-darte. Eu tenho dois gutshots. Eu simplesmente podia fazer isso. Ou eu posso dar o thrill, sacrificando o meu shot. Eu acho que é até melhor. Tá? Vamos lá. Thrill a possibility. Descartando um gutshot. Ok. Lend do turno. Sahile. Dá certo, né? Pago dois de vida e lava-darte. Dá. Eu usei um spell, certo? Certo. Então, sahile. Vamos criar até os blockers ainda, olha só. Tchuu. Tchuu mesmo com cagada vai dar pra ganhar, hein, galera. Ó. Tchuu é foda, mano. Tchuu é foda nada. Tchuu é foda nada. Tchuu é foda mal pra caralho. E eu definitivamente odeio esse deck. Gutshot na sua cara. Mata a Liliana. Me passou na cabeça fazer isso, cara. Mas será? Vamos lá. Tchau, Liliana. É, eu poderia ter... A Reigning Six eu vou matar no dano. Caca da Fênix. E lava-darte na sua cara. E a parte legal é que a gente pode exilar tudo do Grave agora. Que foda-se, entendeu? Pra deixar esses goifes menores. Não dá pra copiar a Fênix. Porque elas só voltam na etapa de combate. Mas depois eu copio. E vamos lá, né, mano? Combate. Ele tem Planeswalker, Lend Criatura, Sorcery. É, vai perder muito pouco. Então vamos bater a Reigning Six. Vamos bater nele. Vamos bater nele. Tchau, Blau. Ok. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 1, 2, 3, 4. É, se eu exilar o Grave dele é melhor. Eu diminuo o Goif em 1. 1, acho. Ele atacou com os dois. Tá. Eu vou exilar o Grave dele. Ficou 5, 6 por causa do Artefato. Tipo. Ninguém contou essa. Vamos lá. Bloque. Eu posso bloquear um só. Caso ele tenha dois Removals. Eu posso bloquear um só. E tanco 5 aqui. Ele não tem dois raios. Vamos lá. Aí dá um Maestro, um Pulse. Puf. Renning Six. Tá, ok. Matou a ficha? Ok. 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 Lava Dart. Tá. A gente vai atacar. Ele não vai ter como destruir as três. Impossível. Eu poderia ter dado Lava Dart com a Sahily, né? Agora que eu saquei. Mas, enfim. Foda-se. A gente mata de qualquer forma. Tá bom. Sim, eu quero. Jogando igual meu cu. A gente vai ganhar essa match. E Lava Dart. E você. E meu irmão. Falar um negócio. O cara não jogou mal, hein? E a gente jogou mal pra caralho e ganhou essa match. Eu odeio esse deck. Porque é muita sorte. É, tipo, é isso. E eu brinco que Jundi é bye. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tipo, eu vou entender se vocês não gostaram. Porque meu irmão. Eu joguei mal demais. E pra sair a gravação é horrorosa. Mas é isso aí. Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou o conteúdo. Pelo menos ela foi divertida. Valeu. E em pé. Tchau. Tchau. E aí E aí